Eu sou a chuva que lança areia do Sahara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança destemida e ara Água e folha da Amazônia Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som te encerra a careta Quem é você que não sentiu o swing de Henri Salvador Que não seguiu o london balançando o pelo E que não riu com a risada de Eddie Wall Que não, que não e nem disse que não Eu sou um preto norte-americano forte Com brinco de ouro na orelha Sou a flor da primeira música mais velha Mas nova espada em seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou dita gogoia, seu olho me olha Mas nem me pode alcançar Não tenho escolha A careta vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Cano Quem não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-flor Quem não amou a elegância sutil de popô Quem não é reconcavo nem pode ser reconverto Eu sou a chuva que lança areia do Saara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança destemida e ara Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som de cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador Que não seguiu o todo balançando pelo E que não riu com a risada de Eddie Wall Que não, que não e nem disse que não Eu sou um preto norte americano forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música mais velha A mais nova espada em seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou guita-gogóia, seu olho me olha Mas nem me pode alcançar Não tenho escolha, careta, vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Carpô Quem não seguiu o mendigo Joãozinho, beija-fô Quem não amou a elegância sutil de Bobô Quem não é réconcavo e nem pode ser réconvexo Um índio descerá de uma estrela Colorida e brilhante De uma estrela que virá numa velocidade estonteante E pousará no coração do hemisfério sul Na América Num claro instante Depois de exterminada a última nação indígena E o espírito dos pássaros das fontes de água límpida Mais avançado que a mais avançada Das mais avançadas das tecnologias Virá, infávido que nem no ramadali Virá, que eu vi Apaixonadamente como o Peli Virá, que eu vi Tranquilo e infalível como o Bruce Lee Virá, que eu vi O aché do Afonjep e o gigante Virá Um índio preservado em pleno corpo físico Em todo sólido, todo gás e todo líquido Em átomos, palavras, alma, cor Em gesto, em cheiro, em sombra, em luz Em som magnífico Num ponto equidistante Entre o Atlântico e o Pacífico Do objetozinho resplandecente Descerá o índio E as coisas que eu sei que ele terá parado Não sei dizer assim De um modo específico Virá, infávido que nem no ramadali Virá, que eu vi Apaixonadamente como o Peli Virá, que eu vi Tranquilo e infalível como o Bruce Lee Virá, que eu vi O agé do Afonjep e o gigante Virá E aquilo que nesse momento se revelará Aos povos Surpreenderá a todos Não por ser exótico Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto Quando terá sido o ódio Enquanto os homens exércitos E oferecem seus podres poderes Motos e fuscas avançam os sinais vermelhos E perde os verdes Somos os orçais Queria querer gritar setecentas mil vezes Como são lindos, como são lindos os burgueses E os japoneses Mas tudo é muito mais Será que nunca faremos se não confirmar A incompetência da América Católica Que sempre precisará de ridículos tiranos Será, será que será, que será, que será Será que esta minha estúpida retórica Será que soar, terá que se ouvir por mais de um ano Enquanto os homens exércitos Os podres poderes Índios e padres e bichas negros E mulheres e adolescentes Fazem o carnaval Queria querer cantar afinado com eles Silenciar em respeito ao seu transe Num êxtase ser indecente Mas tudo é muito mal Mas tudo é muito mal Ou então cada paisano e cada capataz Com sua porriça e parar Jogar, jogar sangue demais Nos pantanais, nas cidades catintas E nos gerais Será que apenas os hermetismos Será que apenas os hermetismos pascoais Os dons, os mil dons, seus dons e seus dons geniais Nos salvou, nos salvaramos Essas trevas e nada mais Enquanto os homens exercem os podres poderes Morrer e matar de fome, de raiva e de sede São tantas vezes gestos naturais Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo Daqueles que velam pela alegria do mundo Fundo mais fundo Tins e bens e tais Será que nunca faremos se não Confirmar a incompetência da América Católica Que sempre precisará de ridículos tiranos? Será, será que será, que será, que será Será que esta minha estúpida retórica? Será que soar, será que se ouvir por mais de um ano? Ou então, cada paisano e cada capataz Com sua porrice fará jorrar sangue demais Nos pantanais, nas cidades gatilcas e nos gerais Será que apenas os hermetismos pascoais Os dons, os mil dons, seus dons e seus dons geniais Nos salvam, nos salvarão dessas trevas E nada mais Enquanto os homens exercem seus podres poderes Morrer e matar de fome, de raiva e de sede São tantas vezes gestos naturais Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo Daqueles que velam pela alegria do mundo O dom, a fundo, diz e vem se tá O dom , tem se было cato O dom, a fundo, diz e vem se tá O dom, a fundo, diz e vem se tá Não o devia ter despertado Ajoelha e não reza Dessa coisa que mete medo Pela sua grandeza Não sou o único culpado Disso eu tenho a certeza Princesa, surpresa Você me arrasou Serpente, nem sente Que me envenenou Senhora, e agora Me diga onde eu vou Senhora, serpente, princesa Um amor assim violento Quando torna-se mágoa É o avesso de um sentimento Oceano sem água Ondas, desejos de vingança Nessa desnatureza Batem forte sem esperança Contra a tua dureza Princesa, surpresa Você me arrasou Serpente, nem sente Que me envenenou Senhora, e agora Me diga onde eu vou Senhora, serpente, princesa Um amor assim delicado Nenhum homem daria Talvez tenha sido um pecado Aposto Aposto na alegria Você pensa que eu Tenho tudo E vazio me deixa Mas Deus não quer que eu fique mudo Mas Deus não quer que eu fique mudo E eu te grito esta queixa Princesa, surpresa Você me arrasou Serpente, nem sente Que me envenenou Senhora, e agora Me diga onde eu vou Amiga, me diga Amiga, me diga Luz das Estrelas 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 E quero que você venha comigo Eu vi um menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho Daquele menino Eu pus os meus pés no viacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada E eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou Pra eu olhar Para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada que nunca passou Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Eu vi muitos cabelos brancos Na fonte do artista O tempo não para E no entanto Ele nunca envelhece Aquele que conhece o jogo Do fogo das coisas que são É o sol É o sol É o tempo É o tempo É a estrada É o pé É o chão Eu vi muitos homens brigando Ouvi seus gritos Estive no fundo De cada vontade encoberta E a coisa mais certa De todas as coisas Não vale um caminho Sobre o sol E o sol Sobre a estrada É o sol Sobre a estrada É o sol Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força Estranha Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Tamanha Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força Estranha No ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Tamanha Alguma coisa acontece No meu coração E só quando cruza a piranga E a avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi Da dura poesia concreta Da poesia concreta De tuas esquinas Da deselegância discreta De tuas meninas Ainda não havia para mim Irrita ali Irrita ali A tua mais completa tradução Alguma coisa Alguma coisa acontece É que não tem um bom gosto É que Narciso acha feio O que não é espelho O que não é espelho E a mente apavora O que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes Quando não somos mutantes E foste um difícil começo Afasto o que não conheço E quem vem de outro sonho Feliz de cidade Aprende depressa A chamar-te de realidade Décio Porque és o avesso Do avesso Do avesso Do avesso Do povo oprimido Nas filas Nas vilas Favelas Da força Da grana Que ergue E destrói Coisas belas Da feia Fumaça Que sobe Apagando As estrelas Eu vejo Surgir Teus poetas De campos E espaços Tuas oficinas De florestas Teus deuses Da chuva Pan-Américas De Áfricas Utópicas Túmulo Do samba Mais possível Novo quilombo De zumbi E os novos baianos Passeiam na tua garoa E novos baianos Te podem curtir Numa boa Fonte de mel Nos olhos de geisha Caboque-se novos baianos Caboque-se novos baianos A rua deserta A rua deserta Quando atravessa Quando atravessa E não olha pra trás Linda Linda e sabe viver Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer Você é linda Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Você é linda Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Que ainda hei de ouvir No aba eterno Areias e estrelas Não são mais belas Do que você Mulher das estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer Você é linda E sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer E diz Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Desta canção No seu ritmo, dona do carnaval Gosto de ter, sentir seu estilo E no seu íntimo nunca me faça mal Linda, mais que demais Você é linda, sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e dizer Caminhando contra o vento Serenço sem documento No sol de quase dezembro Eu vou O sol se reparte em crimes Espaçonais, guerrilhas Em cardinales bonitas Eu vou Em caras de presidentes Em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras, bomba e brigitivador O sol nas bancas de revista Me enche de alegria E preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou Por entre fotos e nomes Os olhos cheios de cores Os olhos cheios de cores O peito cheio de amores Vamos Eu vou Por que não? 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 Eu vou Eu vou Eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento E uma canção me consola Eu vou Por entre fotos e nomes Sem livros e sem fuzil Sem fome e sem telefone No coração do Brasil Ela nem sabe Até Pensei Em cantar na televisão O sol é tão bonito Eu vou Sem lenço Sem documento Nada no bolso Nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor Eu vou Por que não? 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 Tchau, tchau.